O desespero para me tirar da disputa à prefeitura da cidade de São Paulo está muito grande. Não bastasse todos os ataques por parte das esquerdas, por parte do centrão, por parte do governo federal que não quer me ver nos debates expondo o radicalismo de Guilherme Boulos, expondo que o sujeito já invadiu o ministério e quebrou tudo em uma manifestação antidemocrática em que ele queria barrar uma proposta sendo legitimamente deliberada e votada no Congresso Nacional, todas as sabotagens que estão acontecendo em relação à minha candidatura, e que, aliás, eu recebi muitas, mas muitas mensagens de pessoas que estão aí recebendo pesquisas, sendo ouvidas em pesquisas, em que sequer colocam o meu nome. Ou seja, muito provavelmente a gente deve ter aí a divulgação, algum veículo de imprensa deve soltar uma pesquisa em que meu nome simplesmente não aparece. Simplesmente ignoram a existência da minha pré-candidatura e eu tô aqui pra fazer esse vídeo pra denunciar essa manobra, essa tentativa de sufocar, de asfixiar a minha candidatura, porque é engraçado, os mesmos que dizem que eu sou irrelevante, que eu não tenho voto, que eu tô mal nas pesquisas, são aqueles que me colocam como um risco, como um perigo. Se eu participar das eleições. Então vocês precisam se decidir. Ou eu sou irrelevante e a minha participação nas eleições não muda nada, não tira voto de ninguém, não vai causar incômodo a ninguém, né? O que eu vou falar nos debates na televisão aberta, que pela primeira vez eu vou ter a oportunidade de falar essas verdades na televisão não vai incomodar ninguém. Ou eu sou um perigo por ser relevante, por ter propostas que já estão começando a viralizar, que as pessoas estão começando a falar sobre, estão começando a repetir e vão começar a questionar os outros pré-candidatos em relação a todas as propostas de vários setores da cidade de São Paulo que eu tenho dito em entrevistas e que os próprios entrevistadores, depois da entrevista, vêm falar comigo e dizer que os outros pré-candidatos não eram capazes de sequer esboçar qualquer coisa próximo da solidez com que eu já tenho no meu plano de governo. Eu vou mostrar aqui pra vocês um áudio que eu recebi e que revela essas pesquisas que estão sendo feitas sem o meu nome, numa clara tentativa de me tirar das eleições, numa clara tentativa de sabotar a minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você fortalecer o canal. Hoje o meu canal no YouTube é o principal instrumento de divulgação da minha pré-candidatura à Prefeitura da cidade de São Paulo. Eu não tenho a máquina municipal, eu não tenho mais de 100 bilhões de reais pra executar no orçamento municipal, eu não tenho o microfone que o prefeito tem, eu não tenho o apoio da máquina do governo federal como o Guilherme Boulos tem, né? Os ministérios que, aliás, já inclusive denunciei em vídeo aqui, de ministros do governo Lula utilizando programas da Prefeitura, vendendo como se fossem programas do governo federal e vinculando esses programas do governo federal ao Guilherme Boulos, dando acesso privilegiado ao Boulos, aos ministérios, às agências reguladoras, pra aumentar, pra dar o protagonismo de Guilherme Boulos nessas eleições e tentar vencer essa barreira, né, de rejeição gigantesca que Guilherme Boulos tem. Então, eu não tenho todas essas estruturas, não tenho como, por exemplo, a Tabata tem o apoio do vice-presidente da República, ministro de Estado, Geraldo Alckmin, de outro ministro de Estado, o Márcio França. Tinha o apoio institucional de Flávio Dino quando era ministro da Justiça, mas não tenho a menor dúvida de que hoje, como ministro do Supremo Tribunal Federal, a Tabata continua tendo a sua simpatia. Então, eu tô enfrentando essa eleição sozinho. Eu tô enfrentando essa eleição com o apoio de vocês e, por isso, eu preciso da ajuda de vocês pra divulgação de todo o material, não só em relação à minha pré-candidatura, mas todo o meu trabalho na Câmara dos Deputados, que continua. Eu não paro, eu não negligencio o meu mandato em ano eleitoral, né, só por causa das eleições, né. Os trabalhos da Câmara, mesmo antes deles oficialmente voltarem, já fiz representações ao Ministério Público, já ingressei com ações populares, já ingressei com representações ao Tribunal de Contas da União. O trabalho continua intenso em todas as frentes. Então, eu preciso que você deixe o seu like, que você se inscreva no vídeo, que você clique no sininho pra receber as notificações. Também que você apoie a minha pré-candidatura se inscrevendo aí no projeto Muda São Paulo, né, contribuindo com o nosso plano de governo, contribuindo com os eventos que a gente tem feito em todos os distritos da cidade de São Paulo, nas regiões cobertas por todas as subprefeituras da cidade, escutando todos os problemas de todas as regiões e já trazendo as nossas soluções, porque o meu plano de governo é o único que está pronto e que muito em breve eu vou divulgar. Você já tem escutado eu falando sobre as principais propostas, mas elas na íntegra você vai ter acesso no meu plano de governo e você vai ter o orgulho de poder falar que tem um pré-candidato que possui propostas diferentes dos outros. Você vai estar com todas as minhas propostas debaixo do braço, você vai poder, né, ter orgulho de dizer que conhece de fato aquilo que o seu candidato propõe e não tá votando nele, ah, porque ele é apoiado por A, porque ele é apoiado por B, porque ele é bonito, porque ele é feio, porque ele tem origem pobre, porque ele tem origem rica, não. Você vai estar votando porque ele possui as melhores propostas e os eleitores de outros pré-candidatos simplesmente não vão ter capacidade de rebater porque os outros pré-candidatos sequer têm plano de governo. Então, tenho me empiado, né, e me empiei ao máximo na construção desse projeto, porque é um projeto que eu quero que vocês tenham orgulho de defender, que vocês batam no peito e falam, esse é o projeto para a maior cidade da América Latina que eu quero para o meu país. Muito bem, para finalizar, vou pedir para você também contribuir, né, com a construção do livro amarelo, livro de teses, né, nacionais do Movimento Brasil Livre, para a construção de todos os nossos programas nacionais, assim como eu construí o programa de governo para a cidade de São Paulo, é como, o livro amarelo é como se fosse, é, não é nem um programa de governo, é mais amplo do que um programa de governo, porque ele não envolve apenas propostas para os principais setores do país, ele envolve uma visão de país, uma visão de futuro que não percorre apenas um mandato, né, de presidente da República, mas, assim, uma geração inteira que nós vamos trabalhar para construir e colocar o Brasil nos rumos de um país desenvolvido. Bom, vamos para o áudio, né, aqui que eu vou escutar junto a vocês, não foi só uma pessoa que me mandou, um amigo pessoal, fundador do Movimento Brasil Livre, o Pedro, né, me avisou, me ligou, dizendo que pesquisaram, né, ligaram para ele perguntando em quem que ele pretendia votar nas eleições, ou seja, não só eu recebi várias mensagens de vocês pelo WhatsApp do meu mandato, aliás, se você quiser me mandar denúncias, se você quiser, né, me mandar propostas, qualquer coisa que você queira me comunicar, tem o WhatsApp do mandato, que foi justamente, é uma mensagem do WhatsApp do mandato, e, é claro que eu recebo muitas mensagens, então, muitas vezes eu demoro para responder, mas eu sempre estou dando uma olhada, aí, pelo menos, uma vez por dia, dando uma geral ali nas mensagens, né, mais antigas, para aí quem manda mensagem primeiro, responder primeiro, e essa mensagem, esse áudio, né, quem conseguiu gravar essa pesquisa, é justamente uma pessoa que tem o meu contato do WhatsApp do mandato, e mandou isso pelo WhatsApp do mandato, então, é importante vocês também manterem o contato comigo por aí, vamos lá. E acaba o áudio por aí, né, vocês viram que, basicamente, não colocaram o meu nome. Então, eu sou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, né, não há nenhuma decisão retirando a minha candidatura, estou, sim, numa disputa interna dentro do meu partido para conseguir a nomeação, para conseguir a candidatura, mas até hoje, né, não aconteceu a convenção, é na convenção que nós vamos ter a decisão definitiva, ter me transformado de pré-candidato em candidato, e eu tenho trabalhado muito, mas muito mesmo, se vocês têm ideia, é que conversas de bastidores é antiético a gente revelar. Mas, assim, vocês não têm a noção, né, da luta que eu estou enfrentando fora das câmeras, fora das entrevistas, dentro das conversas e das disputas partidárias. É assim, é a maior briga, né, eu acho que, desde o impeachment, a maior briga que eu já comprei na minha vida, e o jogo é extremamente pesado. Mas, independentemente dessa disputa, a minha pré-candidatura está colocada, está oficialmente colocada, né, Então, não há justificativa para nenhum veículo de imprensa, nenhum instituto de pesquisa tirar, porque não satisfeitos em fazer como papelão do Datafolha, de me colocar empatado tecnicamente com o Altino do PST1, que, sei lá, eu vou até pesquisar agora o número de votos, porque o Altino já saiu para governador, já saiu para presidente, vamos ver quantos votos, o sujeito disputou o governo do estado, disputou a presidente da república, e ninguém nunca ouviu nem falar nele, né. Aí, eleições de 2022, o Altino saiu para governador, vamos ver quantos votos, o Altino teve 14.859 votos, cara, 14.859, isso não é nada, isso é 0,6, 0,06... Uma bosta! ...por cento do eleitorado do estado de São Paulo, quando você tinha uma, duas, três, seis, sete, oito opções para governador, apenas oito opções para governador, o sujeito conseguiu ter menos de 15 mil votos. Você tinha centenas de opções para deputado federal, e eu tive 300 mil votos, ainda apoiando outro candidato, que foi o Cristiano Beraldo, que também teve mais de 50 mil votos, né. Então, eu disputando com centenas, tive 300 mil votos, o sujeito disputando com outros 10, teve 15 mil, e o Datafolha dizendo que eu estou empatado tecnicamente. Mas agora, os institutos estão indo, né, para uma barbárie ainda maior. Não só querer manipular, diminuindo, subdimensionando o meu tamanho, como se desde que eu tivesse disputado a eleição para deputado federal até agora, tivesse diminuído de tamanho. Como se, na realidade, todo o alcance que a gente tem visto nas redes sociais, todos os eventos gigantescos que a gente tem feito, não estivessem existindo. Os nossos eventos estão maiores, a nossa audiência em lives está maior, nossa audiência no YouTube está maior, nossa audiência no TikTok está maior, nossa audiência no Instagram está maior, nossa audiência no Kuai está maior. Então, não há nenhuma rede em que nós não tenhamos crescido, não há nenhum evento em nenhum lugar do país, não só do Estado de São Paulo, que a MBL tenha organizado evento no ano passado ou nesse ano, que tenha sido menor do que edições anteriores. Nós estamos fazendo os maiores eventos da história do Movimento Brasil Livre, e aí o Instituto de Pesquisa dizer que a gente diminuiu de tamanho. É piada. Mas agora, essa piada está partindo para crime eleitoral, que é basicamente fazer, excluir seletivamente da pesquisa o nome de um pré-candidato. Já estou fazendo essa denúncia antecipadamente, se divulgarem essa pesquisa sem o meu nome, vou processar, se eu não tenho a menor dúvida disso, tenho plena convicção de que vou vencer, que é uma violação clara. Todos os pré-candidatos têm que ser tratados com isonomia. Todos os pré-candidatos têm que ser entrevistados, têm que ser colocados nos institutos, nas perguntas de pesquisa. Então, eu já aviso para o autor que eu não sei quem é dessa pesquisa, se divulgar, vai tomar processo. E, aliás, eu tenho até dúvidas se depois desse recado muito claro desse vídeo que eu estou fazendo, o sujeito realmente vai ter coragem de divulgar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas, principalmente, para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL